A internacionalização de uma pequena ou média empresa comporta vários desafios a nível linguístico, legal e técnico e é fundamental ter bons contactos. Business Planet viajou até ao Porto, uma cidade onde há várias pontes. É uma metáfora para o nosso programa, já que vamos falar de uma empresa que se expandiu graças a uma rede europeia que ajuda as empresas a criar laços na Europa e no mundo. Criada em 2011, a empresa portuguesa Last2Ticket desenvolveu um software único para a organização e gestão de eventos. Da gestão de bilhetes às estatísticas e à faturação, todas as ferramentas necessárias estão reunidas num só lugar. O software que fornecemos às empresas de eventos é tudo em um. As empresas podem configurar o software como quiserem. Atualmente estamos a tentar expandir o negócio para novos mercados. Os clientes podem subscrever o serviço mensalmente ou anualmente e há várias opções que se adaptam a cada caso. Um exemplo recente, uma solução para um táxi fluvial. Qual foi o serviço fornecido? Eles estavam à procura de uma solução portátil que permitisse uma gestão de dados em tempo real. Nessa altura, o mercado não oferecia uma solução adaptada e nós demos resposta a essa necessidade. A empresa portuense engariou clientes na Europa e na Ásia, mas para entrar no mercado norte-americano precisou de ajuda e contactou a Enterprise Europe Network, uma rede europeia presente em mais de 60 países que integra 3 mil especialistas. Marcámos encontro com uma das especialistas portuguesas, Cristina Maria Barbosa, numa cave de vinho do Porto, que é também cliente da Last Two Tickets. Eles precisavam de ajuda para perceber se o produto estava preparado para o mercado norte-americano. Aconselhámos-lhes o programa Ready to Go, que lhes deu formação e acesso gratuito a uma conferência nos Estados Unidos sobre tecnologias de informação. Cristina, o que deve fazer um empresário interessado nesta rede europeia? Basta telefonar-nos. Todos os negócios são aceites, ninguém é excluído. É tudo por hoje. Saiba mais sobre a rede europeia e a forma como ela pode ajudar o seu negócio na nossa página na internet, onde encontrará os conselhos de Cristina Maria Barbosa. Obrigado por ter estado connosco.